Ela atua em um mercado que está em constante crescimento, bacharel em comunicação social, responsável pelo marketing digital de várias multinacionais e hoje ela cuida da identidade do marketing digital da Puma Brasil. Rúbia Pria, é um prazer receber, muito obrigado por sua presença aqui conosco, espero que esteja agradando o Criative Week para você. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Rúbia e o que a Rúbia faz hoje para a gente. Primeiro, obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, adorei a iniciativa, o espaço para falar sobre marketing. O mercado está muito movimentado, esse tema de inovação é constante, a gente ouve falar sobre isso toda hora. Então hoje eu atuo principalmente na parte de branding, que é cuidar da marca, ver todo o redor, além do nome, as pessoas que estão envolvidas, as pessoas que usam os nossos produtos, que assinam o que a gente faz. É muito legal, ao mesmo tempo é uma responsabilidade bem grande. E o mercado está super aquecido, a demanda é alta, principalmente de pessoas especializadas, isso é bem mais difícil. Rúbia, para você qual é a importância de uma escola juntar um profissional atuante no mercado com alunos que estão em desenvolvimento? Qual é a importância de um evento como esse? Para mim foi muito importante, na minha vez. Então quando eu era aluna, poder participar de palestras, de semanas que desenvolviam o nosso conhecimento ao redor da área, foi fundamental para ter escolhido a minha profissão e para estar onde estou hoje. E como que você começou na área? Como que você resolveu trabalhar com marketing digital? É, foi uma escolha que as coisas vão te levando, né? Se a gente voltava lá no comecinho que eu queria ser, eu queria ser veterinária. Totalmente diferente. E aí aconteceu de eu ter conhecido justamente numa palestra, uma profissional de relações públicas que falou sobre o trabalho dela. Então eu fiquei super apaixonada por todas as coisas que ela falou, curti bastante e fui pesquisar. Então acabei decidindo por isso. Não sei se eu teria sido feliz como veterinária, acho que sim. Mas hoje eu sou muito feliz como profissional de marketing. É um desafio constante, mas eu me sinto muito realizada. Hoje é uma das áreas que mais crescem no Brasil e no mundo. E existem profissionais qualificados para o tamanho da demanda que existe nessa profissão? Difícil falar. Existem muitos profissionais, assim como o mercado também, existe bastante oportunidade. O que eu vejo, o que eu tenho observado, é que as pessoas que estão sempre se atualizando são as que se dão melhor. Não basta ter uma formação e ficar parado nela. Você tem sempre que ir atrás do que está acontecendo no mercado para que você possa acompanhar e estar até um passo à frente dos outros profissionais iguais a você. O mercado está mudando muito, as mudanças são muito significativas. Uma hora se fala muito em rede social, outra hora se fala muito em marketing de relacionamento. As coisas vão mudando muito. Então eu acho que as pessoas que se dão melhor são as que estão sempre se atualizando, sempre estudando. Rúbia, qual foi a sensação? Queria que você descrevesse como foi a sua experiência na palestra, essa troca com os alunos. O que você sentiu ali? Ah, foi muito legal. Eu estava um pouco ansiosa e com um pouco de medo quando eu vi o tamanho da plateia. Falei, nossa. Mas são jovens, até nas perguntas que eu fiz eu percebi que eles estão bem atualizados com as coisas que estão acontecendo. E fiquem muito felizes. Eu acho que eu falei bastante coisa, foi bastante informação, mas que pode ajudar eles e dar um direcionamento profissional. Eles entenderem melhor também aonde eles querem estar, que é o que é mais difícil. A gente escolher, nesse universo de tantas coisas acontecendo, aonde exatamente a gente vai atuar. e poder ir atrás disso. Eu acho que o evento é muito importante para eles, para todos nós, até para ver o que está acontecendo no mercado em outras esferas. Mas foi muito legal, eu estou muito contente, muito feliz pelo convite. Rúbia, você hoje aqui com a gente já produziu várias coisas, mas qual dos seus projetos, das suas realizações que você mais se orgulha? Aquele que é o seu xodó? É difícil porque a gente, na minha área, a gente faz tanta coisa diferente. Um dia a gente está fazendo um evento, no outro dia está fazendo foto, sei lá, é tanta coisa acontecendo, é difícil falar. Eu acho que eu gostei muito da minha experiência esse ano com o Bolt. Sei que é opção para poucas pessoas poder ter essa vivência com o atleta do nível dele. Mas, sei lá, eu gosto muito da parte de eventos, eu adoro fazer, dá muito trabalho, mas eu gosto bastante. Acho que é a minha área favorita. Você hoje é uma profissional renomada naquilo que faz. Quais foram as dificuldades que você precisou superar para poder chegar onde você está hoje? Bom, eu, ao contrário do que possa parecer, eu não tive muito apoio da vida. Assim, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Acho que o que mais me ajudou a me destacar foi ter estudado idiomas desde o começo. Faz muita diferença falar inglês, falar espanhol, isso para qualquer área, não é só marketing. Esses profissionais também que falam, que têm um mínimo conhecimento, se destacam muito. Enfim, eu sou um exemplo de que não teve oportunidade e se dedicou mais do que pôde de deixar de dormir, de deixar de sair com os amigos, de deixar de comprar roupa, para poder me focar no que eu queria e estudar e ir atrás. E hoje eu estou aqui. Eu acho que a maior dificuldade é você ir além do que está disponível. Então, não é se contentar com o que está ali agora. É estudar, é ler sobre o que está acontecendo, se atualizar o tempo inteiro e se dedicar. Acho que se você tem todo esse conjunto, você vai bem. Eu queria que você pudesse dar o caminho das pedras para quem está assistindo. E o que o nosso aluno precisa fazer? Qual o conselho que você daria para que ele pudesse atingir o sucesso? Bom, primeiro aproveitar a oportunidade de estar estudando, de estar se especializando naquilo que eles gostam. Isso é muito importante. E ir além, não se satisfazer só com aquilo que está acontecendo ao redor. Procurar, pesquisar, conversar com pessoas. Eu falei isso até antes. As palestras me ajudaram muito a decidir o que eu queria fazer. Eu participei de muito evento. Eu saí de um ponto que eu queria ser veterinária para chegar a um ponto que eu queria ser relações públicas. E isso foi ouvindo profissionais. Então, eu acho que o caminho é você estar... É muito difícil a gente tomar uma decisão de o que fazer na faculdade, o que eu vou trabalhar. E aí você procura um estágio numa coisa, aí te oferecem um estágio de outra coisa. É muito difícil. Mas você vai aproveitando as oportunidades e vai sempre se dedicando a todas elas, porque é sempre aprendizado. Tudo é uma oportunidade de aprender. E aí eu acho que seguindo esse caminho, que foi o caminho que eu segui, dá certo. Rubi, em nome da Zayun, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, por tudo que você fez para os nossos alunos. Pela sua informação, pelo conhecimento que você transmitiu. Nós gostaríamos de te presentear. Espero que você goste. Obrigada, eu adoro ganhar presente. Quem não gosta? Ai, gente, eu adoro ganhar presente. Nossa, eu estou muito feliz. Ai, que legal, um kit. Ai, eu estava de olho nessa caixinha, adorei. Adoro música. Pode mostrar tudo o que tem aqui? Pode, fica à vontade. Então tem um copo. Ai, tem até chiclete, eu estava querendo mesmo. Um copo, caixinha. Uma squeeze. Nossa, vocês capricharam. Caderno, caneta, pendrive. E camiseta. Já vesti a camisa, né? Já vesti a camisa. Que tem seu nome. Muito obrigada, gente. Adorei. Obrigada. Essa foi Rubi Apria, palestrante master em marketing digital. Eu vou ler um minuto. Eu vou ler um minuto. Um minuto turno. Um minuto. Eu vou ler um minuto. Respide. Atraso. Um now em minuto. Obrigado.